Salve rapaziada, antes do vídeo começar quero apresentar pra vocês a Stunleague, uma organização de campeonatos no Crossfire com regra padrão WGL e direito ao black box. Os campeonatos acontecem durante toda a semana e a inscrição é somente 20 reais, com direito a premiação para os primeiros colocados. Então caso você tenha um time ou até mesmo amigos para jogar, não perca essa oportunidade, afinal é apenas 4 reais por pessoa. E você terá experiência de estar confrontando jogadores da série de acesso e elite, afinal eles jogam esses campeonatos. Mas caso você não tenha condições de participar, todo sábado eu estarei fazendo transmissão ao vivo na Twitch, jogando campeonato e postando algumas partidas aqui pra vocês no YouTube. Então não perde tempo, acesse a descrição e garanta já a sua vaga. Ah, saqueia rapaziada, saqueia, porque quando o meu canal foi hackeado, eu tenho que adicionar o Nightbot como moderador, mas agora o jogo começou, eu vejo isso aí depois. Eu vou morrer isso aqui rápido, porque eu creio que o meu mouse trolou. Passou um varanda, tá? Passou um varanda? Passou, passou um aí. Que isso? Carneiro, eu já tava mutado. Flávio, eu já tô com o primeiro fundo ou varanda? Eu tô com o primeiro fundo ou varanda? Eu tô com o primeiro varanda, tá. Carneiro, em meio, em meio. Eu tô com o segundo. Puxa no fundo, puxa no fundo. Cara, eu tô sem som, velho. Puxa o rapaz, rapaz, rapaz. Dois, dois, dois. Eu já passo já dois, cara. Parabéns. Puxa um som. Dois, dois. Passou a invertida. Passou varanda, passou varanda um, passou varanda um. Varanda. Entrou meio, entrou meio um. Puxa no fundo, puxa no fundo. Meio voltou. Bangueu uma pro fundo. Não entrou varanda não, mano. Up e meio. Dois fundo, mais no fundo. Vai ter os dois fundo. Abre aqui, abre aqui, vem cá. Tá dois, dois fundo, dois fundo. Dois dinheiros, dois TK. Parede, parede. Eu não preparei no MXM, voltou. E aí, tem mais um. Bangueu na frente. Nossa, bangueu, peraí. Vai, foda. Oi, é. Aí, eu quero os pontos, hein, velho. Bangue B. Carneiro, carneiro, dê cá, pô. Vamos pegar, vamos pegar foda. Só uma bangue e um HEB, cara. Pode ter ponte aí, tá, atrás dos mocos. Dois carneiros, dois carneiros. Você faz três. Olha, entrou meio, entrou meio. Meio, meio, meio. Peguei mais um fundo. Meio foi pra onde? Matei meio. Mais um fundo, peguei. Os caras só estão indo no fundo, porra. Escrim. Banguei mais fundo. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, velho. Deixa eu ver se... Já já rushou um, passou a água, Nex, passou a água, Nex. Passou a água, Nex. Vai entrar a casa, Nex, tá na porta. Tá na porta, Nex. Passou a base alta, base alta. Para aí, para aí. Casa B2, casa B2. Dois casa B. Ele já passou já. Ah, caralho, mano. Odeio jogar assim, piada. Quem é um forno aqui, eu já vi? Tá aí, já. Tem fundo, hein? Dá na fundo, nada. É melhor. 3B, viado. 3B, viado. 4B, 4B. É B. 4B. Olha aí. Passou um já, mas tem um. Tem uma porta aqui. Poguei porta. Põe, 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 põe. Põe, 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 põe. Peguei meio. Jogou? Nossa, por céu. Ganada. Calma, calma. É aqui no bomb, cara. Banguei bomb, banguei bomb. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. 5,5, 5,5, 5,5. Matou? Mano. Caralho, viado. Vou ter que jogar assim mesmo. Vou ter a mão de ela. É nada, cara. Vocês completaram o evento? Vocês completaram o evento? Já estou na conta. Vem, cara. Foguei verão divertido. Não, mano. É sério. Já caiu as armas, já, cara. Eu completei o evento, caiu. Tem um aqui. Tem um aqui. Vem, embaixo. Tem dois aqui comigo. Tem carneiro 1. Carneiro 1. Varei ele. Alguém está de boina, mano. Ele falou que é FBC. Eu esqueci de avisar, mano. Eu esqueci de avisar, mano. Tem carneiro ainda. Esse carneiro... Caralho, eu tirei 70, parado. Tem ponte. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Não, vou só funar, vou só funar, vou só funar. Um B só. Meu Deus, cara. Um B só. Ah, também lá do funo atrasado, mano. Matei B. Tá trolando, filho. Tem um ponte, 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 ponte. Vai tomar do caisinho. Tem um sozinho. Tá caindo. Tá certo. Aí. Aparta mesmo. Pode passar uma varanda, tá? Pode passar uma varanda ainda. Peguei uma varanda. Ah, tá. Tem fundo. Tocou que é fundo. E virar não é? Não, não. Nada varanda. Andando pre-fire. Ruxa fundo. Ruxa fundo. Dois, 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 dois. Só tem mais. Deve ser uns três. Passou um. Tá barrando, tá barrando. Alex, não deve ficar mais ruim. Só tem um fundo ainda, cara. Dois fundo, dois fundo. Ah, pra eu ter um alto. Peguei um. Bora. Porra, meu filho. Opa, meu ejaculado. Antes de ir pro Vira do segundo lado, eu quero saber se você conhece a 3S Games. Uma plataforma de jogos de azer para pessoas acima de 18 anos. Lá você encontra Crash, Mine, Aviator, jogos de futebol, apostas ao vivo e muito mais. Acessando o meu link, você ganha um bônus em dobro no seu depósito. Colocando 30 reais, você ganha 60. Colocou 60, ganhou 120 e assim por diante. Acesse a 3S Games e venha fazer uma renda a mais. Adponetivo. Adponetivo, hein? Deixa eu jogar, mano. O DPI tá lá rolando. O cara é tudo na merda. Ah, tio. Tomei dois chitapes aqui. BANGU. BANGU, 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 BANGU. Vai, vai, vai. BANGU, BANGU. Eu já fico e pego de volta, pô. Tá mais louquizinho. Tira. Pô, mirar que vai ter mais aí, cara. Pode avançar a varanda, tá? Eu não acho, mano. Deve estar na escada. É, me cheia, me cheia. É, me cheia pra bangar, pô. Peguei a mão. Ah. Bom, cuidado pra cair trem ainda. Obrigado, obrigado. Bangar MX, cara. Bangar MX. Pulei. Tem uma escada. Tem um tripla. Tem um baixo varanda. Tô cego. Tô cego, pai. 3, 0, acho, tá? Ah, tripla, tripla 1, tripla 1. Abriu, abriu MX, abriu MX. MX e tripla, MX e tripla. MX e tripla. Aquele não abriu não, eles vão ficar de... Ah, abriu não. Abriu. Caralho. Vai, repica, vai. Faz o que você quer fazer. Abriu, abriu não, abriu não. Porra, ele é recorrente que matou. Ah, invertido, aviado. Comeu, 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 comeu. Vai, piquei para a ponte. Baixo da ponte. Caralho. Alp em cima, alp embaixo, cara. Não, 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 quase, tô aqui, velho. Miguel, vai que dá, meu filho. Vai pular aí, vai pular aí, pãozinho. Ah, o cara é fundo ainda. Paga uma alta. Ei, de ladeira, de ladeira. Cheguei. Era 3, sabe, tá? Minha, você é 4, tchau. Paga aí, foda. Vai, 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 vai. Tem um casinha já. Tem um casinha, janela, janela, janela. Comeu, comeu. Nada com essa posição. Peguei em frente. Não, tô perdido já. Foi mal que o mal está tolando. Não, não. Tô de anel, tô aí. Caralho. Peguei em meio. Agora é logo o mal não. Eu vou ganhar até existe. Baranda. Peguei um. Vai, 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 vai. Abra embaixo, também nós só somos aqui. Peguei, peguei uma alta. Tô me cercando, tô cercando. Tô tomando. Ah, tá. Eu já matei o pão. Toma, também há. Vai, eu tô indo pela frente. 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 Vai, eu vou plantar pra vocês, ó. 90, 90 do net na varanda. Vira a varanda, Matheus. Vira a varanda. Eu vou mirar fundo, tá? Vou botar os dois varandas. Baixa a varanda, a gente pode fechar a varanda. Baixa a varanda, baixa a varanda. Baixa a varanda, esquerda a um. E varanda. Baixa a varanda agora, baixa a varanda agora. O MXM tomou dois tiros. Peguei, peguei um respawn alto. Vou abrir no carnê. Tô aqui no meio comigo, velho. Mano, esse é 4 ficou, cara. Vou pegar esse 4 aqui. Ele tá abrindo o meio, não? Ele tá abrindo o meio, vamos ver. 99, 99. Então, baixo a varanda. Um meio ainda. Aparta meio, aparta meio. Aparta meio. Nossa, a cegueta não tem. Tem um base alta, tem um base alta ainda. Se quiser, dá pra voltar e comer B, cara. Quer voltar e comer B? Bora, bora, bora. Bota comigo B aqui, então. Fiz uma cama meio, Guilherme. Bora, bora, bora. Vou fazer corte. Não, pisa a ponte não, tá? Eu tô ponte aqui, não pisa não. Isso não tem maratório aqui bem. Não, não. Tá, mas gravei caso. Isso abre. Nada. Parei. Os paus já sabem, Guilherme. Os paus já sabem. Vou fazer uma bank piscina aqui. Vou fazer uma bank piscina, vem. Vou pagar uma porta aí. Ponguei porta. Ponguei fora, põe fora. Posta é minha. Vem, Bacarana. Faz a B ainda, cara. Fiz uma queima meia de novo. Você começa a varanda, mano? Tô com 10 de garota. Junta aqui, vem varanda. Tem que tomar cuidado, ponte. Tem um água B. Tem um água B ainda. Água B ainda. Ó, o Nexo abriu, velho. Tô vendo nada. Tá sem capa, velho? Não, eu tô de capa, mas eu não vi. Tripla, tripla 1. Ó, vou ficar mirando em cima da caixa, tá? Fica de mira aí. Fica só de mira. Fica de mira. Porra, você jogou tudo, velho. Aí, boa, boa. Já come já, já come já. Pode comer, pode comer. Ah, abriu, velho. É, pode comer, pode comer, pode comer. Já tá esmocada a porta já. Tá fora. Boa. É, deixa eu antes falar a criacinha pra mim. Eu falo pra ele. 2x0, compre ele no seu bolso. Esses caras aí não... É, deixa eu antes falar a criacinha pra mim. É, deixa eu antes falar a criacinha pra mim. É, deixa eu antes falar a criacinha pra mim. É, deixa eu antes falar a criacinha pra mim. É, deixa eu antes falar a criacinha pra mim. É, deixa eu antes falar a criacinha pra mim. É, deixa eu antes falar a criacinha pra mim. É, deixa eu antes falar a criacinha pra mim. Legenda Adriana Zanotto